A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann. L é igual a C vezes R² vezes T⁴, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas, E e F, sendo que a estrela E tem a metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F. Indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por... A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por... Vamos lá! Primeira coisa, vamos tentar organizar aqui, tá? A gente tem duas estrelas, tem a estrela E e tem a estrela F. Tenta organizar isso aqui, ó. Ele fala que a estrela E tem a metade do raio da estrela F. Então, se eu falar que o raio de F é R, o raio de E vai ser R dividido por 2. E ele me fala que a estrela E tem o dobro da temperatura de F. Então, se eu falar que a temperatura de F é T, a temperatura de E vai ser 2T. Beleza! Ele quer uma relação entre a luminosidade de E e a luminosidade de F. Uma dica, gente. Na maior parte das vezes que o Enem te cobra isso, ele quer saber a razão. Ele quer saber quantas vezes que uma luminosidade é maior ou menor do que a outra. Então, uma dica. Você faz LE dividido por LF. Nossa, Ju, de onde que eu vou tirar isso? Se você passar aqui dividindo, você vai ver que em todas as alternativas a gente consegue colocar um LE dividido por LF. Beleza! Agora a gente vai fazer a conta. Qual que vai ser a luminosidade da estrela E? Vamos lá. Vai ser C, que é uma constante, vezes o raio ao quadrado. Repara, o raio de E é R sobre 2 ao quadrado, vezes a temperatura elevada a 4. Mas cuidado, a temperatura de E é de 2T. Então, vai ser 2T elevado a 4. Vamos pensar agora no F. Vai ser C, porque é a mesma constante, vezes o raio. Quem que é o raio de F? É R, só que é R ao quadrado. Vezes a temperatura elevada a 4. A temperatura de F é T. Então, vai ser T elevado a 4. Sua tarefa agora? Fazer aquela conta ali, tentar ajeitar o que der. LE sobre LF. Vê se eu posso fazer isso aqui primeiro, tá? Esse C já cancela com esse. Em cima, vai ficar assim. R ao quadrado dividido por 4, vezes... Esse 4 aqui, ele vem tanto para o 2, quanto para o T. Então, vai ficar 2 elevado a 4, que é 16, vezes T elevado a 4. Aqui embaixo, vai ficar R ao quadrado, vezes T elevado a 4. De novo, quem tem mais facilidade e quiser já simplificar, fica à vontade. Eu vou fazer do jeito tradicional. Eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. R ao quadrado, vezes 16, vezes T elevado a 4, dividido por 4. Ó, todo mundo aqui está dividido por 4. Vezes o inverso disso. Aqui, quando não tem nada, é porque tem 1. Então, vai ser 1 sobre R ao quadrado, vezes T elevado a 4. Confere aqui para mim. R ao quadrado, cancela com R ao quadrado. T elevado a 4, cancela com T elevado a 4. Olha o que vai virar. LE sobre LF vai ser igual a 16, dividido por 4, que é 4. Poderia ter deixado a resposta, sim. Só que a questão, o autor da questão, multiplicou cruzado. E multiplicando cruzado, LE vai ser igual a 4LF. Procura aqui para mim. LE igual a 4LF. Resposta correta. Letra D. Então, é uma questão que ele queria saber se você consegue fazer contas com potência. e entender essa ideia, o que acontece quando você dobra alguém que está elevado ao quadrado, quando você divide por 2. Então, era essa estratégia que você tinha que usar para conseguir resolver essa questão. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e indicar esse canal para quem você sabe que vai fazer o Enem em 2023. Porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer dicas preciosas que vão fazer com que você consiga aumentar a sua nota na prova do Enem. Um abraço e até a próxima resolução.